Piquezinho de Linhares Eu tô com a camisa do Flamengo na favela De pente alongado avistei a amiga dela Não me dava bola só porque não tinha peça Vou te apresentar o nosso pique de favela Vou te apresentar o nosso pique de favela Raça tereca na peça, raça tereca na peça Enquanto eu como você o menor cometa colega Raça tereca na peça, raça tereca na peça Eu tô de XR e é isso que passa a teca dela Raça tereca na peça, raça tereca na peça Enquanto eu como você o menor cometa colega Raça tereca na peça, raça tereca na peça Eu tô de XR e é isso que passa a teca dela Enquanto eu como você, o John come a tua colega Eu tô com a caminha, com o amigo na favela De pente alugado, avisei a amiga dela Não me dava bola, só porque não tinha peça Vou te apresentar o nosso clico de favela A sua terega na peça, a sua terega na peça Enquanto eu como você, o John come a tua colega A sua terega na peça, a sua terega na peça Eu tô de XEye, isso que não öz o dia com era A sua terega na peça, a sua terega na peça Enquanto eu como você, o Janga come a tua colega Raça Tereca na peça, Raça Tereca na peça Eu tô de DJ e é isso que conta de a caminhão Raça Tereca na peça, Raça Tereca na peça Encontrou como você, o Jô, com a neta colega Piquezinho de Linhares